Nicolas, mais um jogo treino, dessa vez um empate contra uma equipe de Série B, uma equipe de qualidade, com a equipe do Cuiabá. Que balanço você faz? Você que jogou cerca de 70, 80 minutos a partida. Acho mais um bom jogo treino para nós. Estamos evoluindo a cada dia, a cada treino, a cada jogo treino também. Então hoje tivemos um empate, acabou sofrendo gol no último lance, mas foi um bom treino. Dá para tirar bastante a proveito desses bons momentos que nós tivemos aqui hoje e também trabalhar agora esses dois dias que nós temos aqui para no sábado fazer outro bom amistoso para preparar o melhor possível para chegar na Série A e fazer uma boa estreia. Você tem jogado ali sempre ao lado do Ferrares e a dupla de vocês está cada vez mais entrosada. E hoje ainda tem o Everton Felipe que caiu bastante ali, vocês tiveram algumas tabelas, algum lance. Você até saiu ali junto com o goleiro ali, chutou para o gol, o goleiro fez a defesa. Como tem sido esse trabalho de entrosamento com o Ferrares, que você já tinha, já do início do ano, e com o Everton que chegou agora? O Everton também é um excelente jogador, então o professor tem pedido isso para nós também, muita movimentação, para a gente estar se movimentando toda hora ali. E uma hora vamos lá à frente, o Ferrares está fazendo a linha de quatro ali, então a gente vai se movimentando bem nesse entrosamento, graças a Deus está bom. A gente tem que melhorar muita coisa ainda para poder chegar na Série A, na estreia, e poder dar sequência nesse bom trabalho que a gente vem fazendo. E como tem sido esse primeiro mês de trabalho com o técnico Wagner Mancini, com o Batatais, com a comissão técnica permanente, como tem sido esse trabalho de vocês agora no mês de julho, que já está sendo um mês de reda de chegada para a Série A do Campeonato Brasileiro? Há sido boa, ele chegou aqui, todos nós, graças a Deus, estávamos bem fisicamente, a gente já vem treinando há muito tempo, então ele pôde pegar uma equipe bem preparada, está fazendo um belo trabalho também, nós temos evoluído bastante, e temos mais uma semana e meia para poder chegar contra o Corinthians lá, fazer uma excelente estreia e ir em busca dos nossos três pontos. Qual a sua perspectiva para o Campeonato Brasileiro da Série A? Você é um jogador jovem, lateral jovem, que é muito promissor no futebol brasileiro, qual a sua expectativa para o brasileirão que está chegando? A expectativa é muito boa, não só para mim, mas como para todos os atletas aqui do clube, e para o clube também, e para a torcida que tem depositado muita confiança em todo mundo, então todos nós estamos muito confiantes para fazer uma grande Série A, permanecer na Série A aqui, esse é o nosso grande objetivo nesse ano, infelizmente tem toda essa pandemia, toda essa mudança do futebol, mas nós aqui estamos fazendo o nosso trabalho, dando o nosso máximo para chegar nos jogos em busca das vitórias e conseguir os três pontos. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri